Boa noite pessoal! Começando a primeira aula de presentes, dicas de presentes pra dar e vender. Quem tá aí já dá um oi, compartilha essa live, lembrando que estamos aí com a promoção do presentão de Natal e quem compartilhar todas as lives, se você for uma das quatro ganhadoras do sorteio, compartilhando todas as lives do Coração de Pano, você vai receber 100 reais pra gastar todos os meses no site, dando um total de 1.200 no ano de 2021, tá bom? Jeane Pinho já chegou aí, a Fátima, Ana Cristina, Chirlene, Ângela, Jeane já compartilhou, já apareceu o seu selo aqui de compartilhador, Jeane, Liliana, Luzinete, Michele, meninas, tô falando o nome de vocês e cadê esse selinho de compartilhador aí? Kátia, Elaine, Dieska, Luciana, já somos aí mais de 300 pessoas pra live da aula de hoje. Olá, boa noite gente! Chegou o nosso dia de aula, sejam bem-vindas à página do Coração de Pano. E aí a gente começa hoje com uma proposta diferente pra esse final de ano. Peças pra você fazer e vender ou presentear, dar e vender do jeito que você quiser. A ideia é pegar aquilo que a gente tem em casa, que a gente já usa no dia a dia, então aqui vai ser uma sugestão pra vocês, pra que vocês possam fazer com o material que vocês têm aí na casa de vocês, tá bom? Então a primeira peça que a gente vai começar fazendo é uma bonequinha, já que a gente ama boneca, a gente vive no mundo da boneca, a gente vai fazer uma bonequinha bem rapidinho, tá? O que eu quero ensinar pra você não tem a ver com a modelagem, tá? Então a minha modelagem já tá pronta aqui, porque pode ser qualquer boneca que você tem aí na sua casa, tá? Você vai aproveitar qualquer molde de boneca. O que eu quero te ensinar é, de uma boneca tradicional que a gente faz, a gente transformar isso numa ginger, tá? Hoje a Fabi Babi, que tá sempre aqui nas lives, esteve aqui na loja e ela fez isso com gabarito de 30, né? Ela mudou a cabeça e aproveitou todo o corpo e toda a estrutura e ficou uma gracinha a ginger dela. E a gente vai fazer isso. O projeto que eu tô usando aqui é de uma mini bonequinha, tá? De uma boneca bem pequenininha, que vocês podem usar aí qualquer modelagem que vocês tenham. Por exemplo, pode ser a boneca fácil, tá? Pode ser a boneca costureira, a mini costureira, pode ser a mini boneca, qualquer boneca. A única coisa que vocês vão precisar mudar é a cabeça. Se a cabeça não for redonda, vocês precisam arredondar. Você pega a cabeça que tem ali e dá uma arredondadinha, tá? E faz a cabeça arredondada, tá bom? E aí nós vamos fazer uma ginger. Uma ginger que representa aí o Natal, que é aquele biscoitinho de gengibre, só que em forma de bonequinha. Disso aqui, no final a gente vai falar o que pode ser, tá? Como você pode usar essa bonequinha singela, bem fácil de fazer, como presente ou como venda, tá? No final a gente vai falar sobre isso. Hoje é a primeira aula, amanhã tem outra aula e segunda-feira temos outra aula nesse mesmo horário aqui na página do Coração de Pano. Então, o Alan já falou, mas eu vou falar novamente. Eu vou pedir para vocês compartilharem. Primeiro, porque compartilhar é uma forma de agradecimento ao professor que está aqui do outro lado, no caso, a nós aqui, eu e o Alan, que tiramos esse dia para compartilhar isso com vocês, para mostrar isso para vocês. É uma forma de agradecimento, não só por nós, mas por todas as pessoas que vocês assistem em live, né? É uma forma que você tem de compartilhar também ideias, né? E algo que para você é bom, para outra pessoa também vai ser bom. Então, compartilha por esse motivo. E tem um outro motivo ainda. A gente está com uma promoção no site, que é o presentão de Natal. Compras feitas no site no mês de dezembro, até o dia 23 de dezembro, gerarão números da sorte, porque cada compra que você faz gera um número de pedido. Esse número de pedido é o seu número da sorte para você concorrer a 4 pessoas a ganharem todos os projetos que lançaremos em 2021, vendidos pelo nosso site, ateliercoraçãodepano.com.br. Tá bom? Se você tiver compartilhado todas as lives do mês de dezembro, você vai ganhar um plus, mais R$ 1.200 em compras. E eu conto daqui a pouco como que você vai ganhar esses R$ 1.200 em compras, tá bom? Então vamos lá fazer a Ginger, quer falar alguma coisa? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham de compra, de site, meu pedido, mandem no Facebook, mensagem no Facebook, que a gente está respondendo por lá. Algumas perguntas que eu já vi aqui, eu não vou ficar respondendo durante a aula para não ficar atrapalhando a aula. Até porque eu não tenho sistema aqui, mas podem mandar por lá. Pode mandar pelo Facebook que a gente vai te responder. Quem mandou alguma coisa no WhatsApp, hoje eu passei a tarde com a Rebeca aqui respondendo o WhatsApp para vocês, porque a gente estava com muita mensagem. Então já respondemos bastante, estamos com as mensagens do dia de hoje, tá? Para responder. Então tenha paciência que amanhã, até amanhã a gente zera o dia de hoje e aí volta a rotina normal, tá bom? Pelo Facebook está mais rápida a resposta, tá? Só que não é agora à noite, então não fica ansiosa. Você vai mandar lá, você vai aguardar amanhã por ordem de mensagem que vão te responder, tá bom? Lembrando, pessoal, também, daqui a pouco a Dana pode falar um pouco mais, mas estamos em Outlet no site. Então no site atelier coração de pano, atelier com R, ponto com, ponto BR. E as compras que vocês fizerem, a cada 100 reais de compra, vocês vão ganhar uma rendinha linda, inclusive, que a Dai vai usar em aula, acredito, aí hoje para vocês. A cada 100 reais vocês vão ganhar 10 metros dessa renda. 100 reais de compra, gente, via correio, tá? Compras que gerem frete para você. Teve gente que recebeu o seu áudio lá no WhatsApp e ficou muito feliz. É? Eu que trabalhei hoje com a Rebeca, fui assistente da Rebeca, eu e o Alan, a tarde inteira. Tá bom, gente? Aqui. Vamos lá? Gente, olha só. Aqui eu tenho um corpinho de boneca, que é um corpinho pequeno, tá vendo? Então eu vou ensinar vocês a pegar qualquer corpinho de boneca. A minha referência é esse aqui, tá? Esse corpinho tem duas perninhas, um corpinho, uma cabeça e dois bracinhos, tá bom? O que nós vamos fazer? Encher essas partes. As perninhas nós vamos deixar um pedaço sem encher aqui, para ela ter movimento. O corpinho vamos encher todo, deixar o pescoço bem firme aqui. A cabeça vamos encher de forma redonda, ou seja, vamos acomodando o plumante aqui, ó, em forma de círculo, até preencher toda a cabeça. Então eu vou com o enchedor, ó, enchendo para todos os lados, tá bom? E o bracinho. Então eu deixei um bracinho aqui para a gente finalizar. Esse bracinho, ó, tem uma abertura aqui do lado, que eu deixei para vocês verem, e eu vou encher. Então com o enchedor de bonecas, eu vou encaixando aqui. Para isso facilitar na hora de fazer o enchimento, tá? Gente, a live de hoje de manhã, as duas lives, não sei quem reparou, mas o Face, ele está com um problema, tá? Ele não estava, né? Durante aquelas lives, ele não estava atualizando as mensagens. E até agora, em alguns celulares, aquela live, ela não aparece. Ela já está no YouTube. De forma pública. Apesar dela já estar lá no YouTube, em alguns lugares, em alguns celulares, ela não aparece a transmissão. Então a gente ainda não sabe direito o que aconteceu, né? Então o sorteio que seria feito hoje, da live, da parte da manhã, da nossa vitrine online, a gente vai precisar baixar, ver, testar no sorteador, para ver como é que isso vai se comportar, para fazer o sorteio. Então a gente vai deixar para amanhã. Não dá tempo de você ir lá, compartilha ela e comenta. No computador, eu sei que no computador já está aparecendo, e alguns celulares também. E quem quiser assistir, porque alguém falou que não conseguiu assistir, vai lá no canal do YouTube, que está lá a aula para você. O Face travou, ele não distribuiu, enfim. Hoje o Face estava animadinho de manhã. Ficou muito esquisito o Face hoje. Mas amanhã a gente faz o sorteio com quem está lá, lembrando que tem que ter compartilhado e comentado. Essa live vai ter sorteio também? Você vai fazer? Essa live seria sorteio, mas como o Facebook está indisponível desse jeito, eu acho melhor a gente deixar para fazer dois sorteios amanhã. Mas agora está normal, já temos 466 pessoas aqui. Então vamos tentar? As mensagens, eu acho que a gente podia dar alguma coisa. Então vamos tentar sim. Então vamos fazer hoje. Não, a gente já está programado o sorteio. Então vamos tentar, minha preocupação... Ah, você quer tentar fazer o de manhã? Não, o de hoje, como a gente tinha combinado. Certo? Então, o de hoje faria o sorteio amanhã. Não, amor, o de agora. O de agora. O de agora. Isso. Ó, vamos fechar aqui. Amor, o que é o de hoje e o que é o de agora, meu amor? O de hoje é o de manhã. Certo? O de agora é o de agora. Então o de agora tem que compartilhar. Sim. Tem que compreender cheio, então. Isso que eu estou falando. A gente vai fazer amanhã no começo da live. O de hoje. Você vai querer fazer no final dessa live. No final dessa live. Então é isso. Então, gente, só passando a regrinha. para vocês. Vocês compartilhando essa live agora aí. Compartilha. Comenta. Dê um mil compartilhamentos. Nós vamos fazer um sorteio no final dessa live para vocês. porque essa live está normal. Está entregando para as pessoas. E amanhã a gente tenta fazer de hoje e de manhã. Tá bom? Ó. Vou puxar. Fiz um pontinho aqui a mão para fechar. Tá? E aí eu vou arrematar. Quem estava na live de hoje e de manhã, eu falei sobre a questão de fazer bonequinhas, bichinhos com o tecido pele. Por exemplo, aqui nós vamos fazer uma ginger com esse tom. Essa aqui é a pele número... 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 Me lembra aí. No site está como número. Essa é o número cinco, se não me engano. Então. Essa é o número cinco. Então, ó. Mas dá para o número quatro e o número cinco fazer em ginger, tá, gente? Ó. Então, eu fiz aqui. Meu bracinho. Fechei. Meu corpinho. E perninhas. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar essa cabeça aqui. Ó. Encaixo a minha cabeça. Tá vendo? No meu enchedor. E vou aqui nesse buraquinho, ó. E com o enchedor, eu conduzo essa cabeça até lá em cima. Esse pescoço que está bem firme. Conduzo aqui, ó. Embutir a cabeça. Opa! O pescoço na cabeça, tá? Uma abertura pequena. Encaixei. Ele vai ficar bem preso. Agora, eu vou fechar com pontinhos à mão. Tá? Bem pequenininhos. Para ficar bem perceptível. E depois eu tenho um truque aqui para esse acabamento, tá? Então, ó. Não se preocupe aí na sua casa. Então, você vai fazer isso, tá? Se a sua boneca, o pescoço dela for curto ou muito largo, aí você precisa esticar um pouquinho o pescoço da sua boneca para ele caber dentro do pescoço, tá? Isso eu faço com bonecas de qualquer tamanho, tá? Ó. Vou dar alguns pontinhos aqui. Não vou nem fazer ponto invisível. Eu vou fazer um ponto que vai e volta praticamente no mesmo lugar, cruzando pelo pescoço. Ok? Vamos sortear o quê? No final, já sabe? O que a gente combinou. Fala, querido. O que a gente combinou? Porque eu não tô lembrando. Senão eu já falava, amor. Eu tô esperando você falar. O que é que você vai sortear? Eu não lembro. Ajuda, amor. Ó. Vou costurar. Pra lá e pra cá. E depois eu vou arrematar. Bom? Vou aqui no cantinho. E vou arrematar. E corto. Ó. Cortei. Prendi a cabeça. Já tá presinha aqui. Vamos para as pernas. Enquanto eu vou para as pernas, eu vou contar pra vocês agora. Eu vou dar nozinho. O que é que nós vamos sortear? O que vocês mais amam, gente? Projeto. Pra vocês escolherem lá no site. Tá bom? Quantos... Quantos projetinhos a gente vai sortear? Quantas pessoas a gente vai sortear? Depende de quantos compartilhamentos tiver. Certo? Então a gente vai começar com os projetinhos. Ó. Bateu mil compartilhamentos, a gente começa com os projetos. Aqui tá a perninha. E agora eu vou costurar aqui no fundo. Quantos projetos? Não sei. Bateu mil vai liberar quantos ganhadores? Dez? Pode ser. Tá bom. Esqueceu do que a gente comprou. Ó. Vai prendendo. Um pontinho a mão. Tá? Prendi de um lado. Posiciono a outra. E vou prender a outra. Alexandre botou assistindo e corrigindo atividades dos meus alunos. A Ellen, estes projetos serão free. Ellen, compartilha a live de modo aberto. Chegando a mil compartilhamentos. Vão ser dez projetos sorteados no final e você vai escolher qual projeto que você quer. Tá bom? É projeto a sua escolha. Pra quem foi sorteado, tá bom, gente? Óbvio. Serão dez sorteados. Ó. Corto. Prendi. Perninhas presas. Vamos prender o bracinho agora? Então, pra prender o bracinho, eu vou usar uma agulha um pouquinho maior, tá? Com o fio duplo. Esse aqui é o fio de poliamida. Que é um fio bem resistente. Pra prender o bracinho. Só que, o que acontece? Se eu prender o bracinho da minha boneca aqui, o tipo de vestidinho que eu quero fazer, eu não consigo depois vestir. Certo? Então, eu preciso encaixar o bracinho depois, tá? Então, eu vou deixar o meu agulhão aqui preso no braço. E o bracinho nós vamos posicionar por último, depois da roupinha pronta. Vamos agora pra roupinha. O corpinho é isso. Já vamos decorar daqui a pouco, mas antes vamos pra roupinha. Ó. Uma medida de dez centímetros por cinquenta centímetros. Tô usando aqui uma bolinha vermelha com fundo branco, tá? Você pode usar o retalho que você tiver. Olha como é pouquinho que a gente vai gastar. Tô usando, pra fazer a calça dela, um pedacinho de bordado inglês, tá? Pode ser uma lésia, um tecido branquinho, o que você quiser. Aqui tem oito por quarenta, tá? Pra fazer a calça. Aqui eu tenho, ó, três retalhinhos, três pedacinhos de fita. Uma xadrez, uma de veluda e uma de micropompom, pra gente decorar o nosso vestidinho depois. Então, vamos começar pelo short. Pega o retângulo, direito com direito. Vamos passar uma costura aqui, fechando, nessa lateral. Somos quinhentos e cinquenta e um, e já temos aqui, atualizando, quatrocentos e doze compartilhamentos. Chegando a mil, a gente libera dez projetos aí pra sortear pra vocês. Tem muito nome que eu tô vendo aqui que não tá escrito compartilhador em cima, hein, gente? Ó, abro, trago essa costura pro centro. Aqui, ó, vou abrir. Vou pegar a minha bonequinha, e aí você vai vir aqui, ó. Vou posicionar, tá? Por aqui você já consegue definir qual é a altura que você precisa pra esse short nela. Você que vai escolher. Põe aqui. Então, ó, aqui eu sei que eu tenho que dobrar pra fazer um cós, né? Então, já levanto aqui. Esse aqui é o espaço que eu tenho. O corpinho dela termina aqui. Então, eu sei que eu posso fazer essa costura até aqui assim, mais ou menos, ó. É um bom tamanho, tá? Então, vou falar isso pra você em medidas. Quanto deu? Dois centímetros. Então, pra essa faixa de oito centímetros por quarenta, eu vou costurar aqui no fundo uma altura de dois centímetros, tá? Isso pra essa bonequinha desse tamanho. Se você estiver fazendo em outra bonequinha aí, tire a medida da sua boneca. Então, vou costurar aqui dois centímetros. O Márcia falou que... né? Recebi uma encomenda e já usei os tecidos da coleção. Quase não os entrego. Seus shorts são bem facinhos, a Rosilene colocou aqui. Eles são. Ó. Obrigado, Marlei. Corto no meio, abro aqui pra um canto e abro aqui pro outro, tá? Ó. Quando eu faço isso, eu já criei aqui o movimento da perna, ó. Tá? Então, cortei no meio e abri aqui, ó. Um V, tá? Quando eu desvirar isso aqui, o meu shortinho tá pronto. Até acabar o estoque, tá bom? As caixas de outlet vão poder ser compradas até acabar o estoque. Gente, tem até workshop de outlet aí no outlet, hein? Aproveitem que também tá lá disponível pra vocês. Vai ser um work day. Depois vai dar a explicar melhor pra vocês. Aqui na calça dela, nós vamos fazer assim, ó. Vamos passar aqui na cintura. Ela tem esse acabamento no próprio bordado inglês, então, eu não vou tirar, tá? Eu poderia virar aqui e fazer uma costura, mas eu não vou. Eu vou aproveitar esse acabamentozinho aqui. Vou dar um nozinho no lastex e vou fazer um franzido, um alinhavo, que é aquele entre e sai, tá? Bacana você poder customizar aquilo que você tem. Então, eu vou aproveitar esse detalhezinho que é um charme e vou deixar. Ó, você vai fazer aquele entre e sai. Aqui eu tenho na agulha um lastex, que é aquele elástico que vai na máquina de costura. E a gente vai fazer a mão aqui, um alinhavo. 500 compartilhamentos. Só falta 500 agora pra liberar o sorteio de 10 projetos, tá bom? Esse Face tá sem noção. Compartilha, só que não aparece compartilhador. O Face tá passando por uma mudança, gente. Pelo que eu entendi. Então, ele tá mudando muitas coisas. Então, o comportamento do Face hoje tá diferente. Faz parte. Olha o tamanho dessa boneca, uns 20 centímetros. Já tem gente perguntando. O tamanho? O tamanho da bonequinha. Ela tem... Meu copo de água. Ai, eu esqueci. Por favor. 15... 20 centímetros. Gente, vocês verem, mas as respostas lá são eu, viu? Carol que tá respondendo aí pra vocês, gente. Adorei o shortinho com esse tecido. Vai ficar uma graça depois de pronto. Ainda mais. Você já gostou? Só assim você vai amar depois. Gente, por que que voltou algumas caixas? Estão perguntando aí. Tem, não tem. Teve algumas pessoas que foram duplicadas. Então, tá voltando as caixas sim pra venda. Não é muito, mas algumas estão voltando. Ó. Franzi aqui a cintura. Tá? Então, vou puxar um tamanho que fique bom na minha bonequinha. E vou ajustar aqui. Fiz a minha comprinha hoje. Vou ganhar 20 metros de renda. Essa... Gente, cada 100 reais de compra no site, são 10 metros dessa renda aqui pra vocês. Ó. Dessa rendinha aqui. Então, aproveita que vai valer até segunda-feira. Ó. Perguntaram pra você como faz pra ter o selo de superfã. Ah, gente. Esse selo é o próprio Face quem dá, mas eu acredito que é de acordo com a interação da pessoa. Tá? Quanto mais você interage, mais o Face reconhece que você tem interesse. E aí ele coloca, vai dando selos pra vocês. Tá bom? O Facebook cortou. Você poderia falar o número do gabarito do corpinho? Não, não é o gabarito, gente. Esse aqui é um projeto de Natal do ano passado, das bonequinhas sentadinhas na frigideira que eu fiz, tá? Não lembro o nome do projeto agora. Mas a ideia aqui é você adaptar aí pra um projetinho que você tenha, tá? Se alguém quiser, lá na pastinha de Natal tem esse projeto. A Crécia Freire, dá uma olhada, por favor, na live que a Dena fez hoje de manhã, que ela explica essa questão pra você, tá bom? Ó, vou fazer uma alinhava aqui na perna, tá? Pra poder ajustar depois na perninha dele. Hoje, Neymar desperta. Olha o que a Teca fez. Fiz uma compra do que vem pelo correio e deixei o que é projeto pra outra compra pra ganhar mais um cupom. É isso aí. Você tem duas chances de ganhar, né, Teca? Desperta mesmo. Como o workshop também, você pode comprar separado da compra. É mais um cupom. Esse workshop aí do Outlet aqui da Nona, lançou o Orquidei. Minha primeira boneca. Então, ó, fiz aqui. Agora eu vou arrematar. Quantos centímetros tem a boneca, Mônica? 20 centímetros. O projeto é decoração iluminada. Isso, decoração iluminada. Obrigada, obrigada. Não lembrava. Rúbia botou aqui pra gente. Ó, franzi aqui a perninha. Vou franzir agora a outra perninha. A Luzia disse que se eu comprar mil reais eu ganho cem metros de renda? Exatamente. Não é fita não, é renda aqui, ó. Rendinha. Se você comprar dois mil, você ganha duzentos. Aí você abre uma loja de frente. Tem renda pro ano inteiro. Obrigada, muito bom. Gente, ó. Aproveita essa rendinha que tá. O metro dessa renda é dois e noventa no site e ela vende muito bem. Então, só pra dar uma noção, você comprou duzentos reais, você vai ganhar dois e noventa mais dois e noventa. Vinte e nove e noventa, mas vinte e nove e noventa, cinquenta e oito, cinquenta e nove e oitenta de renda, gente. Uma super promoção aí pra terminar o ano, chave de ouro. É, mas é enquanto durar o estoque, tá? Quando o meu estoque aqui zerar, eu vou ter que tirar a promoção do ar. Não, mas a gente tem outras vendinhas pra colocar no lugar até lá. Fica em paz, eu já resolvi quase tudo. Se acontecer, a gente entra e fala que acabou. Mas acho que tem muita coisa ainda. Vou ganhar quarenta metros de renda, que alegria. Ai, Jesus. Vocês estão se acabando, né? Como é que você faz a promoção e fica falando, ai? Super forte, super decidida a sua promoção. Vem renda colorida na caixa de renda. Pode ir? Pode. Pode ir. A seleção de renda, gente, vai setenta reais de renda. E ai, tem duas rendas que vão ser largas, que vão ter, e uma seleção pra vocês. Daí o saco de volta é lindo. Dá pra botar uma bonequinha dessa dentro, se vocês vêm dele. Ó, franzi a outra perninha e o shortinho tá pronto. Deixa eu só arrematar que o meu lastex tá curto, então ele fica fugindo da minha mão. Essa classe é muito fofa, eu quero, eu vou ganhar. O que é projeto que não gera frete? Pode ser dividido em várias compras? Pode, se você quer comprar dez projetos, você pode fazer dez pedidos diferentes. Comprar dez vezes no site e ter dez cupons, tá? Pode sim. Essas aulas alegram o dia da gente, a Solange. Que bom, Solange, que você gosta. Regina também gostou. Garantir já vinte metros dessa renda linda. Uhul, Regina, vai usar você. E ela, ela tá garantindo a renda por hora que vem. Quarenta metros, cem metros. Vocês vão abrir uma loja de renda junto comigo, fala a verdade. Ó, vamos colocar aqui, vestir a nossa fofura, tá? Já vou vestir aqui, ó. Uma calça. Obrigado pelo atendimento impecável de vocês. Tive um probleminha com minha compra hoje. Entrei em contato e logo foi resolvido. Vocês são excelentes. A Neinha botou. Que bom, né, Inha? Fui eu que te atendi, né, Inha? Será que foi? Foi excelente. Não, faltou atendimento de todo mundo aqui excelente. A gente busca isso, né? Excelência em atendimento. Ó, shortinho, já feito. Vamos pro nosso vestido. O nosso vestido vai receber a famosa renda, gente. Ó, a renda mais famosa do coração de pano é essa aqui. Não é essa não. A coleção tingida, eu acho que é uma das mais famosas. Mas essa aqui é a renda mais vendida. Não é? É, acho que hoje é. Acho que por causa do preço, né? É. Ó, então vamos lá. Vou costurar na barrinha do tecido a rendinha, tá? Cortei ele com a tesoura de picotar. Então eu vou costurar por cima com um zigue-zague, tá? Paulo, Miriam, botou você mesmo, mandou no zap. O que? A gente, a ideia dessa aula é você fazer com qualquer molde de bonequinha que você tiver. Inclusive na pasta de, dentro do Facebook, tem alguns projetos gratuitos ali dentro de um álbum. E tem vários moldes de bonequinha. Vocês podem buscar lá e fazer essa boneca com os moldes gratuitos lá, tá, gente? Você pode pegar uma boneca que você já tenha, você pode pegar uns projetos gratuitos. Só preste atenção nessa questão que eu falei. Arredonde a cabeça dela, tá? A menina não tem caixa de rendas. A de renda é um saquinho de voal. Então se você entrar na frente do site lá na Telecoração de Bônus, você vai ver. Caixa de mimos que tem hoje. Tá aí, ó. Pega ali. E o saquinho de rendas. Eu acho que não tem mais o outlet. A caixa grande. Depois a da explica. Ó, esse é o saquinho de renda. Vem um mix de rendas aqui. Vem 70 reais de renda que você só paga 30. Vem 70 reais. Essa aqui é uma das que vem nesse saquinho. Cada saquinho é de um jeito. Então vão ter no 80... Tem 50% de desconto nas rendas, tá? Você vai comprar 70 reais de renda e tá pagando 35. Aqui é a caixa de mimos. Então ali dentro tem uma seleção de mimos variada. Cada caixa de um jeito. E tem 50% de desconto também, tá? Eu acho que a Daniela nunca dá spoiler não. A gente deu uns spoilers de manhã. O que que vai ter no outlet? Te deu. Ó. Costurei a barrinha, tá? Com a rendinha. Agora eu vou dobrar e vou fazer um alinhavo, tá? Um alinhavo não, gente. Vou fazer uma costura, tá? Vou fechar aqui. Comprei a caixa de mimos. A caixa de mimos é o seguinte. Vocês vão abrir, vão ter vários pacotinhos somados. Vão dar 100 reais. Mas quem tá comprando só tá pagando 50. Vamos ver quantos compartilhamentos tem. Se vai liberar esse sorteio ou não. Tô achando que eles não tem mais sorteio hoje não. Ó. Costurei. 550 e 570 assistindo. Ó. Aqui tá o meu vestidinho já. Agora a gente só vai fechar a parte de cima. Então na parte de cima eu vou usar agulha ali, uma linha resistente lá de poliamida. Tá? E vamos fazer um alinhavo pra ajustar no corpinho da boneca. Adoro os sorteios. Queria ganhar também no coração de pano de mara. Pra liberar o sorteio precisa ter mil compartilhamentos. Agita o povo aí. A Cristiane botou aqui. Já garantiu as três. Ó. Vou virando a pontinha. E vou... Fazendo alinhavo. Daí abre uma caixinha já que todas vão ser diferentes. Só pra gente matar a curiosidade. Não, 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 não. A caixa de outilete não vai ser tão diferente, gente. Te explicou de manhã. Não, 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 não. A de mim vai ser diversificada. Se não a gente acaba com a surpresa, gente. Não pode. Mas hoje na live de manhã quem quiser assistir, ela falou alguns produtos que tem, gente. Sim. São materiais que vocês usam muito. Caixa de outilete? É. Ainda tem caixa de outilete? Eu acho que acabou. É que às vezes entra num dois, você vai lá, acerta lá no... Faz acerto no estoque. Mas já acabou a quantidade que a gente liberou. Então tem que ficar de olho aí quem quer. Vai liberar um ou dois. Vai liberando uma, duas, de acordo com o que a gente tá arrumando o estoque. Atendimento VIP de toda a equipe, a Rosana colocou. Comecei a fazer minhas bonecas, a Paula botou aqui. Isso aí, Paula. Vamos liberar os dedos aí, meninas. Ó, os dedos travados aí, gente. Os dedos duros. Que não compartilha. Esse vestido é o máximo. Ah, gente. Esse é o vestido mais fácil do mundo. Isso é uma bonequinha bem rapidinha que você quer fazer. Sabe? E ela fica um charme. Porque o charme dela vão ser os detalhes. Olha que legal, Angélica botou. Daí, fiz o sapo cururu. Tá um sucesso. Muita gente querendo comprar. Olha que legal. Ó, vou encaixar a cabeça. Aqui. E aí eu vou ajustar agora no corpo. Tá? Agora aqui no corpo eu puxo o franzido até ajustar a altura que eu quero. Vendi minhas bonecas e pude comprar ferramentas pra facilitar meu trabalho. Uhul. A André colocou aqui. Isso aí. Muito bom a conquista, André. Compartilha aí, mulherada. Onde está a live de hoje? Aqui no Facebook. Mas se você não conseguir assistir, vai lá pro YouTube. Canal do YouTube. Você vai ver a live. Bota lá Outlet. Pesquisa dentro do nosso Outlet. Coração de Pano. Vocês vão ver. Ó. Fiz aqui. Aí agora eu venho aqui e corto. Já comprei as minhas caixas e o meu workshop. Gente, daqui a pouco a Daniela vai falar sobre esse workshop aí. Super diferenciado. Workday. E com preço incrível. A gente vem com uma ideia nova agora pra 2021 já. Então já vamos começar dividindo com vocês. Então aproveitam porque não vai ser sempre. Mas de vez em quando. Tá? Então quando tiver oportunidade, vocês correm e aproveitam, tá? Rosângela, fecha assim então. Fecha assim porque o negócio tá acabando. As outras também estão acabando. Estou com dedos com quase 40 pontos. Mas compartilhei muito. Olha, gente, que exemplo. Ó. Deixa eu atualizar aqui pra vocês. Vou pegar a linha agora. Vou fazer o seguinte. Eu quero fazer... Eu quero... Não quero deixar esse vestido assim, ó. Solto. Parecendo uma capinha de bujão de gás. Não parece uma capinha de bujão de gás? Igualzinho. Então o que eu quero? Eu quero acinturar ele. Então eu vou vir aqui com a minha mão, ó. Acomodo aqui a distância. Vou vir aqui com a minha mão. E vou cruzar o corpo. Com agulha e linha. Então aqui tem uma linha na agulha. Que eu passei de um lado pro outro. Agora eu vou passar em volta do corpo, ó. Passo em volta do corpo. Entro novamente aqui na mesma altura. Saio do outro lado. Ó. Fiz a cintura. Prendi aqui o vestidinho. Aí eu vou pegar aqui nessa altura da linha. Vou passar. E vou entrar aqui, ó. Vou dar um nozinho. Dei o nó. Vou passar por dentro do corpo novamente. E cortar a linha aqui na frente. Desse jeito. Pode falar. A baratinha ficou linda. Fiz uma e já me empolguei. Estou fazendo mais três. A Rúbia botou aqui. Olha que legal. Ó, gente. Desse jeito agora eu vou puxando, ó. E vou arrumando o franzido do vestidinho. Tá? Ó. De uma forma bem tranquila. Eu venho aqui e vou arrumando o meu vestidinho. Quem já garantiu aí, gente, o workshop, avisa aqui. É, somos seis. Já tem seiscentos e vinte compartilhamentos. Ó. Então, ele foi pro lugar, tá? Já fez a diferença aqui do peitinho. Deixa eu só arrumar porque eu quero... Não quero nada torto. Quero bem certinho. Então, ó. Já fiz a diferença aí entre o peito e a sainha do vestido. Tá? Agora eu vou pegar aqui uma fita. Vou usar essa fita de veludo. Vou amarrar aqui na frente, ó. Por cima da linha. Tá? Fita de veludo vermelha. Fita de veludo vermelha por cima da linha. E aí eu vou fazer um laço. E aí, Carol? Como é que estão as respostas aí? A Luciana Neves disse que ela já garantiu o workshop dela. A Jessica disse que vai comprar o workshop. Gente, aquele preço de quarenta e nove por trinta e nove vai até a segunda, né? Sim. Depois ele vai pra quarenta e nove. Aproveita. Ó. Vou fazer um lacinho aqui bem bonito. É um dia inteiro com a Dayana. São quatro aulas. Duas de manhã e duas de tarde. Vocês vão lá. A Dayana vai até almoçar com vocês aqui. Com uma marmita. Com uma comida. Minha marmita aqui junto com vocês. Vou fazer live junto. E vou fazer live. Tô brincando, hein, gente? Tempo de comer é pra você tirar e pra descansar um pouquinho. Tia Soraya, você acabou de comprar as caixinhas dela, meu presente de Natal e Nive. Ô, tia, que bom que você conseguiu. Tava aqui na... Escrito que era pra resolver pra você também. Peraí, que eu vou fazer outro laço. Que esse aqui não ficou do jeito que eu queria. Fátima já garantiu o workshop dela. Gente, esse workshop é muito legal. É uma proposta diferente da Dayana. O tema dele é minha primeira boneca. Minha primeira boneca. Vai fazer tudo. O pessoal é acostumado a fazer workshop com projeto. E se você vai ter um molde do corpo e vai fazer tudo com a Dayana. Vou daqui a pouco parar pra te explicar um pouquinho mais sobre ele, tá? Deixa eu finalizar aqui que a gente já vai falar sobre ele. E aproveita enquanto tá esse valor. Tira R$ 39,90. Senão vai pra R$ 49,90. Pronto. Agora eu vou cortar aqui, ó. Pontinha. Maria Inês botou já garantiu os combos e o workshop. Deixa eu virar aqui. Vestido pronto, tá? Vamos pôr o braço. Então, ó. Bracinho. Vou dar uma beliscada aqui por trás. A minha linha tá dupla e com nó. E vou passar aqui na argolinha, ó. Prendi pra travar a linha no braço. Agora eu venho aqui na lateral do corpinho e vou transpassar isso de um lado pro outro. Então, aqui eu tô usando uma agulha que não é tão grossa. Não é tão grande. É uma agulha mais fina. Tá? Ó. Acomoda um braço. Vou beliscar o outro. Recebi a mensagem pelo Ades e comprei minhas caixas hoje pela manhã. O pessoal da lixa de transmissão. Falar nisso, tem que avisar que fechou esse ano, né? Verdade. Então, já tem muitos recados pra dar. Tem recadinhos aí. Ó, gente. Listinha de transmissão que nós abrimos pra 2020, que é o ano que estamos, né? Nós encerramos. Nós já atingimos ali a nossa cota. Vira pra mim que eu tô falando com ela. Nós atingimos ali o nosso limite, a nossa cota, pra gente conseguir dar um atendimento bacana pra vocês pela lista de transmissão, tá bom? Porque cada vez que eu transmito, vem um retorno de vocês e eu quero poder atender vocês da melhor forma. Então, nós fechamos a nossa lista de transmissão, tá bom? Eu não consigo mais incluir ninguém nesse momento. O que que eu tô fazendo, gente? Me planejando pro próximo ano, tá bom? Então, quando a gente abrir novamente a lista de transmissão, você que quer participar, você corre lá e manda mensagem, assim que a gente anunciar, pra você entrar. Mas, por enquanto, você pode acompanhar aí seu e-mail, né? Importante falar isso, porque muita coisa vai pro seu e-mail, promoções vão pro seu e-mail. Então, quando você vê o e-mail do coração de pano, abre o seu e-mail, porque é alguma coisa bacana que a gente tá mandando pra você, tá bom? Então, vamos voltar aqui agora. Ó, prende o braço. Vou aqui dar uma beliscadinha no braço, pra poder travar ele, ó. Volto aqui, belisco o braço novamente, e aí vou puxar pra travar esse bracinho. Ó, aqui nós vamos fazer, até agora, tudo certo, é uma bonequinha, né? Poderia ser uma bonequinha qualquer, com cabelinho, né? Com cabelinho de lã, com cabelinho de feltragem. Poderia fazer várias coisas aqui. Mas a gente vai fazer uma bolachinha, um biscoitinho. Eu não respondo a lista de transmissão, para não impedir o final aqui. Não tem importância. Mas não precisa. Não precisa responder, tá bom? Você pode, você tá recebendo, tá ok pra você, não tem problema nenhum você não responder, tá? Não é, a gente não considera uma falta de educação não, tá bom? Por favor. Fique tranquilo, fique à vontade. A lista de transmissão não é pra te gerar uma demanda de respostas, nada disso. A lista de transmissão é um facilitador pra você saber das novidades. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar por ali, tá bom? A gente quer que você se sinta bem confortável. Ó, tirei a fita porque eu não gostei, gente. Eu achei que ficou muito armada, não gostei do resultado final. Como a gente nasceu, nós que somos artesãs, pra sermos felizes, então se a gente não tá feliz, a gente tira e faz de novo. Vou por essa aqui porque eu acho que ela vai ter um caimento aqui melhor. Muito bom a lista de transmissão, ótimo a lista de transmissão, ajuda muito. Quando abrir novamente, quem já está, permanece ou quem tem que andar de novo? Não, gente. Não, permanece. Quem já está, permanece. A gente vai abrir só no ano que vem agora. Daí, parece que as perninhas ficam viradas para trás, olha a impressão. Não, elas estão viradas pra dentro, ó. É por causa do short. E tá deitada e faz essa impressão. É por causa do elástico do short, ó. Ela tá viradinha pra dentro e pra frente, tá? Um mimo de bonequinha. Lembrando que isso aqui é uma dica de presente pra dar ou vender. Então, posso fazer um presente rápido que você pode fazer aí pra dar de presente pra alguém? Ou é uma peça que ainda dá pra vender, gente? Sim. Ó. Fiz aqui o meu lacinho. Aí eu vou colocar um detalhe aqui. Parece que os braços estão... Uma pessoa falou da perna, agora parece que os braços estão ao contrário. Não tá, gente. Estão pra frente, bonitinho. Vocês estão vendo torto aí? A imagem tá ruim, será? Bota lá de pé. Olha os bracinhos tão pra frente, gente. Aqui, gente. Porque as vezes vocês estão vendo no que eu tô mexendo, né? Pra lá e pra cá. Ó, agora eu vou colocar um coraçãozinho aqui, tá? Culpa do Alain. O Alain que não deve tá filmando esse negócio direito, minha aula. A culpa é sempre a mim. Eu vendo muito essas bonecas de 20 centímetros. Faço negra, morena, branca, com cabelo diferente. Os frentes amam. Lembra, gente, que boneca pequena tem apelo do colecionável. A gente já falou isso várias vezes. Teve gente que pegou essa dica e só trabalha hoje com boneca pequenininha colecionável. Ó. Vou fazer um pingo de cor, vamos lá. E vou colocar um coraçãozinho aqui no meio, tá? Do vestidinho. O dia da aula da orquideia é de semana ou de sábado? É uma sexta-feira. Sexta-feira. Ó, tá pronto aqui. O que a gente vai fazer agora? Aqui, se fosse uma bonequinha comum, o que eu faria? Um cabelo, né? O rostinho. O que eu vou fazer que vai mudar ela? Ao invés dela ser uma bonequinha que vai receber um rostinho no cabelo, ela vai se tornar um biscoitinho. O detalhe do ginger. Então, o ginger tem glacê, tá? Vai ser esse detalhe que a gente vai mudar. Mas antes a gente vai começar aqui, ó, passando o blush nela. Então, eu pego um blush mais vermelhinho, mais rosadinho. Tiro o excesso. Começa aqui, ó. O pessoal tá neurótico com a perna da boneca, vai. Que? Misericórdia. Gente, por favor. Aqui. Essas pernas estão pra trás, hein? Estão tão. Ó, dói o shortinho da boneca que fica pro alto quando você deitar. Ela parece que vai pra lá, mas não é. Até porque ela tem movimento, não é uma perna dura. Tá pro cara. Pra frente, ó, já está talado. Olha aqui, gente. Ó. Vou botar ela aqui na minha mão. Olha, gente, eu vou dar um zoom, vou dar uma escaneca da Ana. Não acho que eu faço, mas ó. Ó. Aqui, gente. Então, para de falar que a bichinha é perneta, por favor. Tá? Ela não é perneta. Vocês que não estão vendo direito. Ai, gente. Vamos voltar. Ó, blush. Não falo mais sobre isso. E vamos passar a blush aqui na perninha da boneca. A perninha linda da boneca. Ó. Como se ela estivesse bem tostadinha do forno. Vou passar no bracinho também. Gosto de passar na mãozinha. Vocês já conseguiram enxergar, gente? Ou vocês continuam vendo torno? Eu não sei. Esse Facebook hoje, ele tá aqui nessa barra. Só falta o Facebook, tá tortando as bonecas também, agora. Aí é o fim da picada. Ó. No bracinho, na mãozinha. E agora, no roxinho. Gente, a cola não quer colar de jeito nenhum, viu? Quem cola? A cola quente. Eu colo, ela descola. Eu colo, ela descola. Eu já não gosto de colar quente. Ó. Passa o blush, como se a bolachinha estivesse bem tostadinha, tá? Gente, o número 5, não dá pra fazer essa bonequinha com o número 5 ou o número 4 da pele, tá bom? Então, 5 ou 4 lá no site, você consegue fazer díndia. Uma mais queimadinha e a outra menos queimadinha. História do pão branquinho e pão... Nossa. Tá querendo, você não tá querendo gastar na cola nova. Vou usar cola nova. Ano que vem tem cola nova aí no site, hein, gente? Fala aí. Aqui, eu já recebi até dica de como guardar a cola, viu? Guardando tudo pra vocês ano que vem. Está normal. O povo é que está com a overdose de live e estão enxergando mal. Rizos. Vocês estão gastando os olhos de vocês aí. Isso é o problema. Então, vamos lá. Vamos pro roxinho agora. Presta atenção que eu vou falar aqui. Olha pra mim nos meus olhos, amores da minha vida. Meninas lindas do meu coração. Essa semana eu atendi uma pessoa porque eu tô atendendo WhatsApp. Essa semana, bastante gente. E uma das dúvidas da pessoa era assim, Ah, eu comprei a caneta fantasma e ela manchou o meu tecido, né? Então, eu vou explicar de novo. Eu já falei isso em vários lugares, Mas cada live que a gente faz, uma pessoa assiste uma parte, outra assiste outra. Por isso que é importante, às vezes, a gente... Se a gente gosta do trabalho de uma determinada pessoa, A gente assiste do começo ao fim a proposta daquilo que ela está ensinando. Então, os cursos que a gente faz, workshops, esse tipo de coisa, é bacana por causa disso. Porque quando você faz um curso, você presta atenção do começo ao fim. Às vezes você tá fazendo live, você coloca a live pra tocar aí. Aí você tá fazendo comida, dando janta, lavando a roupa, estendendo a roupa. Você tá ouvindo, mas não tá prestando atenção. E às vezes passam alguns detalhes importantes. Quando você faz um curso, um workshop, você para pra prestar atenção naquilo. Então, por exemplo, a caneta fantasma, ela não serve para tecidos escuros. Ela marca e não sai a marca, tá? Então, sabendo disso, eu já falei em várias aulas. Tem uma aula no YouTube que eu ensino como pintar rostinho de boneca negra sem usar fantasma. Então, como que eu uso a fantasma aqui a meu favor? Eu não faço traço. Eu faço pontos, tá? Eu não trabalho traçando no rosto da boneca. Eu trabalho fazendo pontos no rosto da boneca, tá? Similando uma cruz, mas eu faço pontos. Porque quando isso desaparece, os pontos não marcam. O risco marca, tá? Então, presta atenção nessa dica que se você usar fantasma, qualquer fantasma de qualquer marca, fantasma é essa que sai com calor, tá? Ela mancha o tecido colorido, tá? O tecido pele cru não mancha, mas o colorido mancha. A pele 3, a pele 4, a pele 5, a pele 6, mancha, tá bom? Então, a gente trabalha com pontos. Pontos é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou achar o centro do meu rosto e vou fazer um ponto, ó. Um pontinho, tá? Aqui, eu já vou definir aonde eu quero a altura do meu olho. Então, se eu quiser a régua de simetria, se for uma boneca maior, por exemplo, eu venho aqui e marco dentro desses pontinhos a simetria que eu preciso. Como esse rostinho aqui pra mim é bem pequenininho, eu não vou usar isso. Então, já vou marcar direto aqui, ó. A boca, vou desenhar. O meu olho, eu sei que é aqui assim, mais ou menos 75 milímetros do centro. 75 milímetros do outro lado. Vou fazer aqui, ó. Minha sobrancelha pequenininha. É um biscoitinho, mas eu gosto de fazer essa expressão de bonequinha, tá? E agora eu vou desenhar o seguinte. Aí, aqui você precisa ter uma noção. Mas aqui não tem nem certo e nem errado. Nós vamos fazer aquele detalhe, sabe, da boneca que é o glacê? Então, se você errar, nada é errado. Ó. Faz aquela marquinha aqui. Pra te auxiliar, isso vai te dar mais segurança, tá? Tá vendo aqui essa marquinha? É pra poder fazer o glacê. No bracinho eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu faço aqui na mãozinha, na frente. E do outro lado aqui na frente, ó. Faço no pezinho também. Então, faço no pezinho aqui, ó. Na frente do pezinho e do outro lado também. Tá? E agora eu vou pra pintura. Eu não vou usar tinta aqui. Nesse eu vou usar só a caneta, tá? Então, eu vou começar aqui com o olho. Fazendo aqui, ó. Preenchendo como se fosse um oval. De um lado, ali onde eu marquei. E do outro. Tá? De um lado e do outro. Pediram sugestões pra onde pode colocar uma boneca ginger, tá? Tá. Alguém deu sugestão pra pessoa de botar numa caneca vermelha. Sim. Mas queria saber outros lugares também. Ó, vou fazer a boquinha, que é um tracinho. E agora nós vamos pro nariz. O nariz é uma bolinha... É uma bolinha não. Como se fosse um ovalzinho. Aqui no lugar do nariz. Com a própria caneta vermelha. Tá? Então, ó. Eu preencho com a própria caneta. Aqui eu tô usando tudo caneta. Como ela é bem pequenininha, a gente gasta pouquíssima tinta. E dá um efeito bem legal. Ó, essa caneta vermelha ficou legal. Caneta micron marrom. Vou fazer a sobrancelha aqui, ó. Preto, vermelho e marrom. Você usa essa boneca. Gente, ó. 700 compartilhamentos. Isso aí não. Ó, cílios. Vou fazer os cílios aqui. Vou puxar dois tracinhos pra baixo. De um lado. E do outro. Tá? Caneta marrom. Vou vir aqui em volta do vermelho. E vou dar uma marcadinha aqui na parte de baixo. Tá? Pra dar uma profundidade. Vamos agora pra caneta branca. Essa aqui é a caneta gel branca. Isso aqui é de papelaria, gente. Papelaria não, desculpa. Isso aqui é de arquitetura. Vende em algumas papelarias especializadas. É de desenho, tá? Ela é da Sakura, que é a mesma marca da Micron, tá? Então, ela é da mesma marca da Micron. É uma caneta que você pode usar sem medo. Ela é permanente e é muito fácil, ó. Então, vou aqui. Fiz o narizinho. Embaixo eu não passei a marrom pra dar profundidade? Em cima eu, ó, dou um tequinho com a caneta branca. Tá? Pra dar uma luz. No narizinho dela. Aqui no óleo eu vou fazer uma... Um pontinho branco. Bem de leve aqui, ó. Aqui. Gente. E aqui. Uma dica importante. Para com esse negócio de quantos centímetros tem a boca, gente. Vê o que ela tá explicando de ideia disso. Pra vocês entenderem a simetria. Olha só. É um pinguinho. Porque se vocês entenderem a proporção, vocês pegam qualquer molde que vocês tenham de boneco e vocês conseguem trabalhar. E se vocês querem se prendendo em centímetro, às vezes pega um cabecinho um pouquinho maior e fica desigual. É porque assim, eu falei, talvez eu tenha falado a medida daqui. Daqui pra cá tem de 75 milímetros. Mas isso aqui eu medi no olho, tá? Pode ser meio, pode ser 60. É mais ou menos aqui, tá bom? A simetria, ela tá na divisão do roxinho. Então, eu acho o centro, a partir do centro eu vou distribuir o meu roxinho. Vira aí pra mim. Nós estamos começando 2021. Tem muita coisa que vem pela frente. Um dos cursos que é a minha primeira boneca. Vou aproveitar e falar dele pra você. Qual a ideia desse curso, gente? É pra quem quer fazer a primeira boneca. É um orquidei. Não é que você nunca tenha feito uma boneca. Mas se você faz a sua boneca com muita insegurança ainda e você quer fazer uma boneca, que você se sinta segura na hora de fazer a boneca, e às vezes você nunca fez um curso, você nunca esteve na sala de aula de uma professora, talvez você sempre acompanhe as lives. E nas lives, geralmente, por mais que a gente se esforce pra gerar o melhor conteúdo pra você, cada professora, cada uma tem a sua didática, né? Cada uma tem o seu jeito de ensinar. E às vezes a gente não consegue tudo ali aberto pra vocês. Então, o orquidei, ele vem justamente pra atender você na sua necessidade. Então, ele é feito num grupo fechado, tá? Então, por quê? Porque você vai sentir uma privacidade maior. Você vai... Eu sei que você tem vergonha de comentar muitas das vezes, de tirar suas dúvidas, de falar quais são as suas dificuldades. Então, ali é a oportunidade pra você que quer começar, pra você que quer entender. Realmente, eu não sei fazer boneca. Eu não consigo fazer boneca. Eu tenho as duas mãos esquerdas pra fazer boneca. Ou eu não me dei uma oportunidade de investir um tempo, né? Um tempo de qualidade. Ou seja, a gente vai tirar um dia pra isso. Imagina que você saiu da sua casa e vai passar um dia fora fazendo esse curso. Então, se programe pra isso. Nós vamos trabalhar com quatro aulas. Então, serão quatro aulas no mesmo dia. Desde a confecção do corpo, a roupinha, o rostinho, que eu sei que é uma área que vocês têm bastante medo. E o cabelo. Bom? E aí, como que vai ser isso? Você vai poder perguntar. A gente vai estar no número restrito, né? De pessoas ali num grupo fechado. Você vai entender que tá todo mundo no mesmo nível que você. Todo mundo começando igual você. Então, você vai ficar... Ai, mas essa pergunta é muito boba. Eu tenho vergonha de perguntar isso. As meninas fazem coisas tão bonitas. Não. Você vai entender que tá ali todo mundo ali começando junto comigo e com você. Tá bom? Eu vou usar a minha experiência de dez anos de sala de aula, gente. Eu dou aula há dez anos. Então, assim. Eu sei quais são as suas dúvidas. Porque as suas dúvidas não são diferentes das minhas alunas de sala de aula. E se as minhas alunas de sala de aula, mesmo chegando sem nunca ter passado linha numa agulha, conseguiam fazer bonecas lindíssimas, saíam pintando o rosto. Eu tinha alunas que vinham semanalmente de cidades diferentes pra fazer aula comigo aqui no ateliê. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a sua também. Tá? Junto comigo lá durante esse workday. E como ele tem como proposta alcançar todo mundo, né? Da melhor forma, a gente vai trazer essa ideia do workshop mais popular. Tá? Ele vai ser feito num dia. Tá? Então, são bonecas pra quem tá começando, propostas com técnicas diferentes pra quem tá começando. Então, a primeira vai ser esse modelo de boneca. O segundo vai ser um outro modelo de boneca. E cada um vai ser num modelo diferente de bichinho, de boneca, de uma série de coisas que a gente vai ter. A ideia é te proporcionar bases, tá? Pra você ir perdendo medo. Pra que quando você chegue num workshop, por exemplo, de uma boneca mais elaborada, você possa chegar com segurança. Entendeu? Você possa ter segurança aí em você mesmo pra fazer aquela peça. Tá? Então, essa é a ideia do workday, minha primeira boneca. Tá bom? Tá? Venda no site de R$ 49,00 por R$ 39,90. Gente, é um valor simbólico. Tá? Por que que tem um valor simbólico? Porque eu acredito também em um princípio. Tudo aquilo que a gente investe, tá? Tudo aquilo que a gente se esforça pra ter, o mínimo que seja, tem um valor diferente na nossa vida. Eu uso isso com os meus filhos. Eu uso isso na minha educação com os meus filhos. Porque eu acredito nisso. Porque eu fui ensinada assim, né? Então, tudo que eu tenho foi conquistado, foi batalhado, foi investido. Eu acredito nesse princípio. Então, isso pode ser um presente que você dê pra alguém, entendeu? Que você incentive alguém. Isso pode ser pra você, entendeu? Que por mais que você diga assim, nossa, eu não tenho R$ 39,90. Mas aí você dá um jeito, você consegue, você se esforça, você vai valorizar esse curso de uma forma diferente do que quando você tem uma live aí aberta comum, que às vezes você bota lá pra tocar e não presta atenção. Tá bom? Então, essa é a minha ideia. Eu espero conseguir alcançar você da melhor forma possível. Vamos voltar pra aula agora? Então, vamos lá. Ó, bonequinha pintada. Vamos agora fazer os detalhes da cabecinha. Alguém tem alguma dúvida? Vocês já estão enxergando o pé de forma certa, gente? Os braços? Me conta aí. Como é que vocês estão? Enquanto eu vou tomar uma aguinha. Já compartilhei um monte. Que legal. Linda. Comprei as caixas da vitrine de hoje. Já compartilhei. Que legal. Obrigada. Vou aprender com você. A gente ama aquilo que construímos. Eu quero... Já compartilhei no Facebook. Gente, quem quiser com preço de 39 tem que comprar até segunda-feira, tá bom? Você é top. Foi pensando bem assim que fechei minhas comprinhas hoje. Tô atenta. Esse curso é um presente. Parabéns. Dá aí tudo verdade. Quem fez o workday das roupinhas de inverno vai saber como é que é o workday. É o dia inteiro de conteúdo. A gente vai trabalhar juntos. A gente vai trabalhar juntos. E aí você tem uma opção. Se você quiser, gente, é uma sugestão, tá? A gente atendendo a pedida de vocês, a gente montou um combo pra vocês com as principais ferramentas e materiais pra você participar desse workday. Então, vou dar um exemplo. Vira aí pra mim. Você quer dar um presente, por exemplo, pra sua mãe. Sua mãe tá lá em casa, presa, né? Nessa situação toda. Precisa ocupar a cabeça dela. Gosta de artesanato. Até gosta de fazer boneca, né? Você pode comprar o kit pra ela. E dá... Você vai ganhar. Ela já vai ganhar a aula. Você coloca ela no grupo, né? Você manda pra gente. Ela vai receber o kit. E ela vai ter ali um material pra ela poder fazer junto comigo essa aula. A única coisa que não vai no kit é o plumante. Que você precisa comprar a parte, tá? Inclusive, tá em promoção de R$39,00 por R$29,00 lá no site. E aí, você pode até escolher que esse material chegue na casa dela. Você tem essa opção no site. Você compra com seus dados de endereço, bonitinho. Mas na hora da entrega, você pode escolher aonde isso vai ser entregue. Isso pode ser uma surpresa, né? Você pode mandar entregar isso na casa dela. Você pode fazer um bilhetinho. A gente coloca junto pra você. Se for uma questão de incentivo. Quantas pessoas vão passar esse final de ano? Começo do ano que vem? Sem se ver. Sem ver os pais, né? Às vezes você tá aqui em São Paulo. Deixa sua mãe lá na Bahia. Deixa sua mãe lá no Paraná. Deixa sua mãe lá no Sul. Não pôde lá ver. E sabe que ela não tá legal. Que ela precisa se ocupar de alguma forma. De repente, saiu de uma cirurgia. Eu tô falando, gente, de situações que eu escuto de vocês, né? Que eu recebo de vocês. Tem um texto que eu vou ler pra vocês. Que foi postado lá no bate-papo com a TV Coração de Pano. Que é de uma querida falando de como ela encontrou o Coração de Pano, né? Através de um leito. Ela tava num leito de hospital. E aí ela orou, pediu pra Deus. Ela precisava fazer alguma coisa. E aí, de repente, ela deparou com uma live nossa. E dali ela começou. E graças a Deus ela hoje tá bem melhor, né? Então, é isso. São coisas práticas que a gente sabe que tá acontecendo no dia a dia. E o meu papel, através do meu trabalho, é criar possibilidade pra vocês, tá? Então, pensamos nisso porque é uma forma de você poder estar dentro de um grupo. Aprender tudo aquilo que eu falei, tá bom? Vamos voltar pra aula? Vem cá. Ó, caneta. A gente vai sacudir sempre, ó. Sacode pra tinta dela descer. E aí a gente vai vir aqui, ó. E vai passar a caneta aqui. Pra fazer a marquinha. Hoje surtei e gastei uma fortuna no site. Vai ganhar rendinha pra caramba. Vai ganhar renda que não acaba mais. Ideia genial, como sempre. Dá gratidão. Coração de pano. Minha família já. Show. Vou fazer o orquidei pra não ter mais dúvidas. Jumos cabelinhos. Esta live tá top. Show. Eu amo tudo isso. O artesanato é vida. Ah, manda aula. Show. Vocês são especiais. Obrigado. Ó, aqui. Agora, em novembro, faz dois anos que faço boneca. Que a primeira aula que assisti foi sua. Gratidão, Dai. Um beijo pra vocês, viu? Obrigado aí pelas mensagens, por compartilhar com a gente. Ótima ideia. Estou amando. Vou fazendo um pezinho agora. Tá dando pra ver? Vocês estão vendo, meninas? Oi, Dai. Minha confiança em você é grande. Amanda, aula. Muito linda. Show de aula. Amanhã tem aula de novo, gente. Presente pra dar e vender. Começamos com bonequinha, mas amanhã aguardem a próxima aula. A gente não vai dar spoiler de amanhã, não. Não. Amanhã espero vocês aqui. Ó, fiz aqui, aqui. Aí, você vai observar que a tinta da caneta parece que o tecido absorve um pouquinho. Então, a gente espera, dá uma secadinha, depois a gente volta e passa de novo a caneta, tá? Ó, vou fazer na cabecinha agora. Ó, vou fazer aqui um caracolzinho no canto da cabeça dela. Como se fosse um cachinho. Pessoal, a live é acabando daqui a pouquinho. Faltando aí 240 compartilhamentos. Eu acho que se você falar que vai sortear a boneca pro primeiro colocado, bate mil, hein? Já tem que dar nessa boneca, não. Se você falar que vai, quem tirar em primeiro vai ganhar a bonequinha, acho que bate meio rapidinho. Ah, não. Não? Não. Minha bonequinha, não. Eu sou ruim de sortear a peça pronta, né, gente? Um pão dura. Eu sou ruim de sortear. Ó, fiz um cachinho. Como se fosse um cachinho aqui. Sou pão dura. É que eu gosto de dar a boneca olhando no olho, sabe? Eu coloco cianinha, mas vou fazer assim. Menina, vamos compartilhar de novo para ganharmos sorteio. Pode usar cianinha, tá? É que eu gosto de usar a caneta branca, porque fica diferente. Ó, faz um cachinho. Eu gosto desse efeito, ó. Bem delicado, bem leve. Fica bem retrô. Fica bem retrô, né? Ó, vou voltar aqui com a caneta branca, passar por cima pra ela ficar mais forte, ó. Ficar mais viva. Uma amiga que compartilhou comigo. Obrigada, Adriana Mira. Que legal. Seja bem-vinda. Quem é? A Cláudia Márcio Marins. Cláudia, seja bem-vinda. E com o nome da amiga, Mira alguma coisa. Eduardo. Adriana Mira. Adriana Mira. Obrigada, Adriana, também. Desapega, dai. Flávia Catone botou o que é? Oi. Soneide Desapega, dai. Ô, senhor. Vocês nem ligam se não tiver olhos nos olhos, né, gente? Boa noite, casal vinte. A Carla Teixeira mandou. Boa noite, Carla. A Tia Soraya disse que você não é pão dura e ela amou o presente que você deu pra ela. Então, olhos nos olhos. A Marisa. Eu dei a Marisa. Pronto. A Fabi Fabi falou que não seja por isso. Ela volta aqui pra você dar o presente que tá olhando nos olhos. Obrigado, Fabi Fabi, pela visita. Menina, a galera amou o sorvete. Muito bom mesmo. A qualidade daquele sorvete top. Muito bom. Todo mundo sabe que a Chibana pico leva. Bye, Fabi Babi. Nesse calor de hoje. Ó. Essa aqui já tem dono. Quem é dono? E a Sandra. Quem é a Sandra? Eu fui hoje. Gente, olha. Tá revolto esse negócio aqui. Não quer colar, mas nem 46 mil quer colar o negócio. Não tem importância não. Só de saber que é uma peça da Diana, ficamos muito alegres. A dona Glória falou. Dona Glória, eu quero uma girafa, dona Glória. Me responde não. Faz pra mim, dona Glória. Você tá aceitando encomenda? Para. O ano que vem, né? Porque pra esse ano não dá mais. Fica aqui agora colado, hein? Terminei. O que eu vou fazer agora? Pra um detalhe lindo. O de hoje tá diferente. O Face não funciona. O site deu problema, acho que eu vou ver aqui. A cola que a gente não cola. Vira que brancinha. Teve sol com chuva. Gente, teve uma hora do dia que eu queria voltar pra tudo no Rio. O dia de hoje foi uma luta. Foi uma luta. Tem dias que se levantam. Mas. Vencemos. É vida, gente. Vencemos. E só não tem jeito pra morte, né? Mas tudo bem. Estamos aqui. E vamos aqui fazer o melhor pra vocês. O Face não quis compartilhar, não quis liberar. O site deu pau com vocês lá. Mas vocês estão aqui garrados na gente, né? E enfim. Agora a cola não quer colar. Mas tá tudo certo. O Cristian falou. Daya Lan, você tem que entrar no TikTok. Criar um challenge para nós. Pelo amor de Deus. O challenge que o Alan quer. Bota a musiquinha aí do challenge. O challenge não. É uma musiquinha do TikTok. Eu queria começar de live com essa música. Eu acho já. Dona Glória falou aqui pra você. Mandou um recado. Você perdeu? Ela falou. Está indo. Semana que vem, sua girafa. Ai, ela fez a minha girafa. Dona Glória, te amo. Manda a conta pra mim. Ó. Vou aqui atrás agora. Gente, a girafa da Dayana é a bullying da infância dela, tá gente? É, pra mostrar que eu fui curada do bullying, viu? Ó. Ô, Jessica, você foi ninja. Colo bem aqui. Colo bem aqui. Lembra do encaixe da cabeça no pescoço? Que eu falei pra você. Não precisa se preocupar tanto com aquele pontinho ali. Porque a gente vai colar a faixinha aqui, ó. E aí agora eu vou subir essa faixinha aqui pra fazer um lacinho. A Jessica foi ninja, hein? Por quê? Meia noite. Ah. Paraná. Paraná. Como você conseguiu, Jessica? Conta pra mim. Gente, a live da vitrine está no YouTube, quem quiser ver. Gente, a live da vitrine não está aparecendo pra alguns celulares até agora. Mas vai no computador ou no YouTube que você consegue ver. Mas no YouTube já tá, viu? Eu tô falando que o dia de hoje foi desafiador. Nem a live da vitrine tava aparecendo no YouTube. Tem importância não. Ó, a Rúbia disse que eu mesmo desanimada peguei Covid, mas vocês me animam sempre. Não lago por nada. Obrigada, Rúbia. Ô, Núbia, você tá... Mas você já... Rúbia, você já melhorou ou você ainda tá no processo de quarentena? Já passou aí a pior face? Ó, colei aqui. E agora nós vamos fazer um lacinho. Um outro lacinho pra fazer o acabamento. Lindo aqui. Hoje tava uma luta quase, olha. Começamos a live, uma hora de live, tava aparecendo 22, 30 pessoas. Aí vi uma live da Dayana no carro, quase que foi. O que essa mulher falou no carro que ninguém tá assistindo a live agora? O que que tu disse no carro que a pessoa não quis entrar na live agora? Aí descobrimos, gente, que pra quem tem o Facebook como amigo, não precisa de inimigo. Ó, vamos colar aqui em cima, tá? Na verdade, gente, vira aqui pra mim. Vira aqui pra mim. Isso veio só confirmar que o meu instinto, ele é bom. Só isso, só pra confirmar isso. Não é nada, você não para de gracinha. Você acha que o Facebook parou pra mostrar que o seu instinto é bom? Não, eu não acho que o Facebook parou pra mostrar que o meu instinto é bom. Eu acho que o Facebook parou porque ele parou, mas isso te mostra que o meu instinto é bom. Mostra pra quem? Pra você, gente. Pra você me dar mais razão. Ó, fofura pronta, acabei. Muito rapidinha, porque eu falo pra caramba aqui com vocês, mas se eu não tivesse falando tanto, já tava pronta faz tempo. Combinação linda, bolinha com xadrezinho. Amo esse tom de pele. Se fosse uma bonequinha, ficaria tão lindo quanto se você colocasse um cabelinho aqui, tá? Ficaria fofa demais. E aí agora vocês me contem, o braço dela tá certo, a perna tá certa pra vocês, tem perna no braço, braço na perna, porque hoje tudo é possível, viu? Pessoal, 2020 tudo é possível. Pessoal, vesgo aí. Tá vendo esse negócio meio embaçado? Ó. Como é que tá? Vou virar atrás pra vocês verem. Ó, tem bumbumzinho, tem bumbum de costa. Um fiozinho aqui. Ó, a parte de trás, ela de costas, tá? E ela de frente, que é um charme. Aonde você pode colocar essa bonequinha? Vira pra mim aqui, ó. Você pode colocar um cordãozinho aqui saindo de trás da fitinha dela e colocar ela pra pendurar em algum lugar. Eu amo penduricário, gente. Eu amo pendurar bonequinha. Por exemplo, no meu... Não importa tudo, não. Por e agora? A gente é homem. O homem não vê nada. Mas se for que eu vi no chão, mas não porque eu vi no chão, porque devia estar na porta, eu já guardei dentro do armário. Não acredito que você joga ele no chão. Não, porque eu juntei, caiu. Então agora eu entendi que ia ficar pendurado ali. Você pode pendurar em algum lugar na porta do armário, na porta de entrada, no cantinho do lavabo. Você pode colocar ela num saquinho e dar de presente pra pessoa pendurar. Você pode fazer um cordãozinho, fazer três dessa aqui, por exemplo. Colocar um coraçãozinho aqui ligando uma na outra e fazer um pendente. Pendente não, né? Fazer uma decoração pra um lugar especial que você tenha. Na sua janela, por exemplo. Você põe três assim, ó. Numa janela com um coraçãozinho. Quem tem coraçãozinho escrito Feliz Natal, põe o coraçãozinho escrito Feliz Natal, tá? Pode vender desse jeito. Pode fazer chaveiro. Você põe a base do chaveiro aqui, pode ser um chaveirinho de bolsa, né? Não precisa ser um chaveiro de chave, mas pode ser um chaveiro de bolsa, um pingente de bolsa, tá? As minhas do ano passado, eu sentei elas no meio dos arranjos natalinos. Então você pode, por exemplo, decorar a sua mesa de Natal e sentar ela no meio do arranjo, né? No meu caso, eu montei arranjos dentro de frigideira, montei arranjos dentro de ralador, tá? Tem esse projetinho lá no site, se vocês quiserem ver. E iluminei tudo. Então você pode usar a sua criatividade pro que você quiser aí na sua casa, tá? Espero que eu tenha ajudado você, tá bom? E agora eu quero te dar uma última informação. Você pode fazer isso com qualquer boneca que eu falei, só arredonde a cabeça. Importante, gente. Aqui, eu falei pra vocês que tem 10 por 50, tá? Quando vocês forem fazer na boneca de vocês, se vocês não tiverem uma medida, for uma boneca maior, vocês vão medir a altura daqui, ó, mais ou menos do peitinho dela. Não tem você. Tem que mostrar, né? Ó, a altura mais ou menos aqui do peitinho dela até a altura que você quer a saia. Que altura que eu quero a saia? Mais ou menos na metade da perna, tá? Nem muito curtinha, nem muito compridinha. Mais ou menos aqui na metade da perna, tá? E o shortinho a mesma coisa. Você mede da onde você quer até a altura, tá? Qual a proporção? Por exemplo, pra essa boneca aqui eu coloquei 40 cm. Quando eu faço uma boneca de 40 cm, eu coloco pelo menos 70 cm. 70, 80 cm, pra ficar bem fofinho. Então, se um 20, eu usei 40, com uma boneca de 45, eu uso 80, aí você vai chegar numa proporção pra você bacana. Isso falando de largura, tá? Pra uma boneca maior, de mais ou menos aí 45 cm, a largura do tecido, pelo menos um metro, tá? De largura do tecido, pela altura que você quiser e o short também pela altura que você quiser. Gente, depois aqui da live, a Daiana posta pra vocês a foto dessa bonequinha gada falando da Díndia. Ela deve ter no celular dela. E o link do projeto. Tem o projeto dessa Díndia. Tem. Não é o do boneca comigo que alguém respondeu aí. Não, não é o boneca comigo, tá? É o copinho dessa boneca que ela fez decoração de Natal. Isso, você pode fazer... Então, a bonequinha a gente posta. Você pode fazer com boneca comigo? Pode, mas você vai precisar arredondar a cabeça, como eu falei pra você. Pega o molde que tá lá e arredonda, faz um círculo ali em volta pra dar esse efeito da bolachinha. Tá bom? Mostra de pertinho o rostinho dela, que ficou bem gracioso. Vou mostrar pra vocês. Calma aí. Mostra as minhas pernas que não tão torta, por favor. Que agora você acha que minhas pernas tão torta? Olha que as pernas torta aqui são as minhas mesmo, viu? Desaprendeu a fazer boneca. É, não sei. Eu acho tudo impossível. É 2020, meu filho. Tinha uma vaca no telhado, tá tudo certo. Olha, gente, olha esse pernas torta. Ah, deixa eu falar de uma coisa que surgiu. Olha essa rendinha. Vamos lá. Essa é a renda que a gente tá a cada 100 reais de compra no site, você vai receber. E aí, só porque eu quero... Foca que não quer focar. Foca não foca, é brincadeira. Tudo bem. Desista. Vamos lá. Gente, eu postei uma foto e aí entrou uma polêmica, o pessoal começou a discutir por que que a boneca tem a perna pra dentro. Vamos lá. É, teve uma polêmica grande, a Lini me mostrou pra responder, pra tentar interagir e eu respondi pra ela. Ai, meu Deus. Ó, pras meninas. Vamos lá. Por que que eu gosto? Primeiro assim, a boneca não tem que ter perna pra dentro, pra fora, pro lado, a boneca é sua, você bota a boneca, a perna na boneca que você quiser. Se você quiser fazer saci, tu faça o saci, certo? Vamos entender que que a gente tem liberdade artística, cada um gosta de um jeito, tá bom? E não tem problema nenhum nisso, tá tudo certo. Por que que eu gosto da boneca pra dentro? Por que que a gente faz algumas bonecas com a perninha pra dentro? Quando você observa uma criança sentada, tá? Num lugar em que ela não consiga apoiar os pés. Uma criança que tá solta brincando, né? Observa as fotos, observa esses momentos. Você vai ver que geralmente a criança fica com a perninha assim, ó. E é por isso que a gente acaba reproduzindo isso nas bonecas. No meu curso de rostinho, que eu tenho aqui pelo Facebook, eu falo um pouco disso. Porque a gente faz uma reprodução humana quando a gente faz boneca, gente. A nossa intenção aqui dentro é reproduzir algo que é humano através da boneca, né? Então, se você observar a maioria das crianças, quando elas sentam de forma relaxada pra brincar, as perninhas delas fazem isso, tá? E eu acho que é por isso, é instintivo. Eu fui buscar entender, né? Não achei uma resposta pronta. Mas eu fui buscar entender por que que eu gosto disso. E aí vendo, observando algumas fotos de criança, eu comecei a observar que elas têm as perninhas assim, né? Bebezinho quando nasce. Observa o bebê quando nasce. Geralmente ele tá deitadinho com a perninha, com os pezinhos pra dentro. Observem fotos que vocês vão entender o que eu tô falando, tá bom? Então é por isso que eu gosto de perninha pra dentro. Vamos lá, Nathana. Últimos recados. Sorteio. Não tem. Não tem? 850. Ah, não vai ter sorteio hoje, mas amanhã vai ter. É o tempo de fechar aí. Fechar live. Se até fechar live vai aparecer. Nossa, a gente ia só ter quantos projetos? 10. 10 minutos. Vai acumular pra amanhã. Ah, que legal. Vai ser acumulativo. Mas se bater os mil compartilhamentos. Não, não. É, de amanhã. Isso. Não, mas de hoje. Hoje não bateu. Hoje não bateu. Então fala. Não tem nada pra terminar? Não, não. Já cabe a aula. Tudo bem. Tem alguma dúvida? Deixando, vai pro site. Vai pro site. Vai pro site. Gente, o site saiu do ar hoje. Deu um bug no sistema lá. Todo mundo comprando uma compra e levando cinco de presente. Deu um bug no sistema. Mas a gente já ajustou. Então a gente lá deu um gás com o pessoal que administra o site. Entrou todo mundo junto no site. Já arrumaram. O bug que deu faz parte. Gente, sistema é assim. Internet tá xarope. E às vezes uma coisinha dá um problema. Mas já tá ok, funcionando certinho. Se você tiver alguma dúvida, se você foi uma dessas pessoas premiadas aí que comprou um e levou dez. Se tiver alguma dúvida, não tiver estornado ainda, voltado ainda, você pode entrar em contato com a gente que a gente tá tratando de tudo manual, tá bom? Tudo certinho, bonitinho aqui, tá? Fala na caixa do Telet. Caixa do... Se tem caixa do Telet. Eu acho que esgotou, mas é uma caixa, gente, que é de material. Vamos lá. Se você aproveitou, você vai receber uma caixa. Tem água? Engole o cusp. Pede a água. Carol? Pega a água. Mais água. Se você comprou a caixa grande, tá? Você vai ganhar 50% de conto. Rapidinho. Gente, dá tempo de compartilhar 150. Corre aí. Vai lá. Se você comprou a caixa grande, se você comprou a caixa grande, ali tem uma seleção de materiais pra vocês que vocês mais usam. São tecidos que vocês mais vão usar, tá? Mais vão usar. Tem tecidos, tem renda, e são tecidos variados, tá? Não é um tipo de tecido só, não. Tem um mix de tecidos, e tem algumas outras coisas que são coisas que vocês usam no dia a dia, tá? Nesses produtos tem 50% de desconto. Por exemplo, o Melton custa R$12,90. Nessa caixa ele vai por R$6,45. Pele de boneca. Custa R$14,90. Nessa caixa vai por R$7,45. Então vocês ganham 50% no material que vocês mais usam no dia a dia de vocês, tá bom? Então a ideia é você começar 2021 já com mega desconto, já com material pra você trabalhar, começar o ano já economizando. Primeira caixa. Caixa de mimos, que é essa aqui. É uma seleção aqui, vão R$70,00... R$100,00 em mimos, tá? Uma seleção que nós vamos fazer, que vai somar R$100,00 aqui dentro. Muito obrigada. Dá pra compartilhar 50%, só nessa bebida de água aí, gente. Então vamos lá. Uma seleção de mimos. O que são mimos? Detalhes, tá? Coisas que eu uso pro dia a dia nos meus detalhes. Por exemplo, aqui eu usei uma renda. Eu tô doida. É, uma renda, tá certo. Aqui eu usei uma rendinha, uma fita e um coraçãozinho. São detalhes. Se eu não tivesse colocado esses detalhes aqui, esse boné estaria completamente sem graça. Não estaria? São coisas assim. Então são coisas assim que fazem diferença. Pode ter essa fita, pode ter outros tipos de fita. Então vai ser um mix aqui dentro. Botãozinhos. A questão é que era R$100,00 e você vai pagar quanto? R$50,00. É R$50,00 que tá no site? R$40,00. É R$50,00 que tá no site. Tá. Então você vai pagar R$50,00. Se não for, vocês brinem com a Alain. Se não pagar R$50,00. E vocês, os pacotinhos vão ter preço. Então vocês vão poder ver que vocês ganham desconto real. E os pacotinhos aqui dentro vão todos com preço, tá? Que eles custam aqui. E a terceira seleção é a seleção de rendas. Então são as três coisas, ó. Nós pegamos as três coisas, tá? Que vocês mais usam durante o ano, tá? Que mais se esgota e vocês têm que comprar novamente. Porque, por exemplo... A gente mais compra pra repor. Isso. Ferramenta. A ferramenta você tem e a ferramenta ela dura um bom tempo, né? Mas o material não. O material vai acabando. Então se você pode comprar já com desconto por começar o ano, já aproveita. Esse saquinho de renda. Aqui vem mix de renda. São R$70,00 em renda. Que vocês vão ganhar 50% de desconto. Ou seja, vão pagar R$35,00, tá? Se você comprar... Uma pessoa me perguntou hoje. Se eu comprar seis saquinhos, tá? Vocês podem mandar essas rendas corridas, tá? Se você avisar com antecedência, como eu falei pra ela... Sim. Se você avisar com antecedência e você quiser, por exemplo, seis saquinhos desses, mas você tem que avisar assim que você comprar, tá? O Alan não quer de jeito nenhum. Não dá. Eu vou cortar tudo esse final de semana em casa. É? É, não dá. Então não vou deixar, gente. Não vou. Não tem como. Esquece. Você é individual mesmo. Tudo cortadinho. Porque o Alan é o que vai cortar todas as rendas. O saquinho de você vai ser feito com o Alan. Gente, a gente tá trabalhando igual gente grande aqui. Todas as caixinhas de mim, não sou eu, Dana, que vamos montar. Vamos montar. E as caixas de... A caixa de estrelete grande, a gente também. É nós que vamos... A equipe não vai parar porque ela está aqui correndo com envio de caixas. Enfim, deu pra entender? Ficou claro? Acho que eu tô cansada. Por quê? Vai dormir na frente do mundo? Tá cansada porque fez nada? Vamos, meu filho. Responde aí. Calma aí. Agora eu vou ver a compartilhamento pra gente fechar. Mil compartilhamentos. Bateu sua meta? Eu gosto desse problema. Está feliz, né? Ele gosta de bater a meta. Está feliz. Vamos lá. Dez, gente. Agora encher linguiça aí porque eu tenho que fazer o sorteio aqui. Ai, gente. Amanhã. Fala da aula de amanhã às sete horas. Meu Deus, eu não aguento, não. Não aguento. Toma mais água. Não aguento. Eu vou continuar tomando água, gente, porque eu falei o dia inteiro. Alguém tem perguntas, gente? A caixa grande acabou? A princípio acabou. Sim. Tirando as caixas que estão lançando do além. De vez em quando pipoca algumas lá no site, gente, que a gente está arrumando estoque. Dá pra acrescentar coisa nessas compras do Outlet? Não, gente. Não consigo fazer acréscimo de nada, tá bom? Te peço desculpas, mas nesse vucu-vucu, nessa correria, nesse volume, a gente não consegue parar pra fazer acréscimo, tá? Normalmente a gente faz quando você faz até quatro dias depois da sua compra. Em dias normais. Em dias de evento, não. Gente, tem uma vizinha que mora aqui do lado, que essa hora que eu gravo live, ela está terminando a janta dela. Então eu estou aqui, fica subindo o cheirinho da comida e eu estou com uma fome. Eu só almocei hoje. E um pouquinho só de comida. Não dá bom só almoçar? Você está saindo da linha, você é mais controlada. Você já é mais comedida. Vamos lá, Lá. Você é um bom exemplo pra mim. Calma, estou indo. Estou correndo aqui pro sorteio. Vamos que hoje eu vou comer japonês. Vamos embora. Anda que eu quero ir embora comer japonês. Pronto, me avisou hoje nos comentários. Quem comprou... Gente, vamos lá, aproveitando aí. Ai. Quer ganhar uma renda linda? Comprar cem reais e ganhar dez metros de renda. Eu nunca vi uma promoção dessa, você já viu? Comprar cem reais no site e ganhar dez metros de renda. Não, essas ideias só vêm da tua cabeça. Pois é, eu que invento. A ideia vai ficar com medo de entrar na vinha. Mas se vender muito, não vai ter renda pra mandar. Beira, vai rendar, vai ficar até madrugada fazendo renda aí. Descendo. Sortear, vamos lá. Ó. Sorteio aqui de hoje, da live. Single Rolls, bateu o meta. Vamos dar sorteio pra todo mundo. A bonequinha. Mais dez projetos, é isso? Não, dez projetos, gente. Gente, ó, dez pessoas. Essa bonequinha vai pra alguém muito especial. Fiz ela com todo carinho. Eu vou presentear alguém. Faz a sua também com muito carinho e presenteia alguém. Pode ser? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Sortear. Dez minutinhos pra falar, né? Salvar o resultado. Tem que mandar mensagem, inbox no Facebook, até dez minutos depois, tá bom? Se for comentário de reclamação, não ganha. Pelo menos, hoje você tá muito atacadinha. André Lima ganhou o projeto, a sua escolha. A de cinco compartilhou durante a live, não é isso? E tem que entrar em contato até quinze minutos, tá? Se for comentário de reclamação. A Tiane Ramos, não consigo ver agora. Célia Bender. Elaine Maciel. Elizabeth Alviter. Helena Sela. Dois L's. Linda Enil Deda. Sonei de Maria Gomes. Cadê? Sonei de Maria Gomes. Tereza Teixeira. De novo? Teixeira. Olha, a gente tem pé quente mesmo, né? Tereza, tu ganhou de novo, mulher. Vera Lúcia Salaro Miossi. Alguma de vocês tá aí, manda um oi. E a gente vai encerrar, já salvei aqui a live pra eu mandar pra Aline. Vocês vão poder escolher um projeto que vocês queiram do Ateliê Coração de Bano. Vai lá, encerra a live, amor. Pra você comer, eu vou te dar comida. Você morre fome. Vai lá. O dia de hoje foi? Sonei de estar aqui. Oi? Sonei de estar aqui, ouviu. Tá? O dia de hoje foi bem puxado. Então eu devo estar aí... Não sei como é que ninguém perguntou porque eu tô com cara de cansada. Porque não dá, tá com cara ótima. Tá com cara ótima. Não dá pra eu te fazer trabalhar mais. Vou passar um batom agora, um perfume e vou comer um japonês. Um japonês que vai me ver. Não, vou comer comida japonesa. Ah, tá, melhorou. Bom, quero agradecer a você que esteve aqui comigo, que aprendeu juntinho comigo aqui essa peça fofa. Então amanhã eu tô aqui de novo às 19h, segunda-feira de novo e sábado. Quarta-feira não, gente. Sábado a gente tá com a live da Flor Furete. Esse projetinho fofo aqui que eu preparei pra vocês, lançamento da coleção nova de tecidos. E aí juntos nós vamos fazer a Flor Furete. Tá bom? No sabadão. Tá? Espero vocês quatro horas no sábado e amanhã às 19h. em ponto, Alain? Oi? 19h em ponto? Não sei. Você vai entrar em ponto? Eu acho que eu vou botar 19h e 7h. E 8h. Vamos lá. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Pela sua companhia. Tchau, gente. Pessoal do boleto, por favor, paga os boletos, hein? Paga os boletos, por favor. Já falei sobre isso com vocês. Um beijo. Tchau.